Agora eu quero ver todo mundo pegar nessa levada Essa pegada que balança o Brasil, esse compasso cê vai ter que aprender O remelexo vem descendo o quadril, vem requebrando agora que eu quero ver Essa pegada que balança o Brasil Pega essa levada, pega, pega, pega ela Segura essa levada, pega, pega, pega ela Pega essa levada, pega, pega, pega ela Segura que é bom, 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 bom Todo mundo tá querendo pegar Essa levada, pega, pega, pega Vem no molejo da cintura, vem, vem Vem na pegada dessa cansa também E o axé ponte vai mostrar como faz Essa levada que é legal demais Vem no molejo da cintura, vem, vem Vem na pegada dessa dança também Pega essa levada, pega, pega, pega ela Segura essa levada, pega, pega, pega ela Segura aqui Com esse compasso você vai ter que aprender Do remelho se vem mexendo o quadril Vem requebrando agora que eu quero ver Essa pegada que balança o Brasil Com esse compasso você vai ter que aprender Do remelho se vem mexendo o quadril Vem requebrando agora que eu quero ver Essa pegada que balança o Brasil Pega essa levada, pega, pega, pega ela Segura essa levada, pega, pega, pega ela Pega essa levada, pega, pega, pega ela Segura que é bom, 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 bom Bom, 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 bom Todo mundo tá querendo pegar Essa levada, pega, pega, pega Vem no molejo da cintura, vem, vem Vem na pegada dessa dança também E o Acerbonde vai mostrar como faz Essa levada que é legal demais Vem no molejo da cintura, vem, vem Vem na pegada dessa dança também Pega essa levada, pega, pega, pega ela Pega essa levada, pega, pega, pega ela Pegue essa levada, pega, pega, pega ela De porque é bom, 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 bom Bom, 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 bom Go!